Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, mas eu tô feliz porque o YouTube respondeu eu! Porque eu já tava a ponto de eu chamar o seio, não arrancar roupa, ficar pelado, dar um escândalo na frente do YouTube. Boa noite! Nesse exato momento está acontecendo um protesto na frente do prédio do YouTube. A nossa repórter Fubá está no meio do protesto e vai trazer tudo em primeira mão pra nós. É com você, Fubá! Boa noite, Fubá! Estamos aqui na frente do prédio do YouTube, onde tá acontecendo um protesto, tem muita gente nervosa aqui, tá acontecendo alguma coisa. Então a gente vai começar a entrevistar as pessoas pra saber o que que tá acontecendo. Senhora, por que você acha que o YouTube tá fazendo isso com o Fubá? Isso aí é macumba que fizeram pra ele. É macumba, aí eu conheço! Eu tinha uma vizinha que era macumbeira quando era nova. É macumba! Vim direto do serviço, direto do serviço pra ajudar na causa. O rapaz é gente boa. O rapaz é gente boa, bebe com nós no bar, não deve pra bar nenhum, não deve pra ninguém, nem YouTube nenhum. Nós acessa o rapaz direto lá em casa, nunca fez bar pra ninguém, meu Deus do céu. Por que que tão fazendo isso? Sou da vida, trabalho na rua, roda minha bolsinha que ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando eu chego na casa, eu gosto de assistir o Fubá, entendeu? Aqui falou a repórter Fubá para o jornal Fubá. Obrigado. Voltaremos a qualquer momento com novas notícias. Mas gente, ele respondeu, algumas coisas melhoraram e foi graças a vocês, vocês que salvaram o canal e eu já vou mostrar pra vocês porquê. Mas antes de mostrar, é claro, tem que fazer um suspensinho também, que não é possível um negócio desse. Tem que se inscrever, Fubá, se inscreva. Eu não sei se vocês gostam do canal, se vocês ajudam, mas quando se inscreve ajuda mais ainda. Então se inscreva aqui, quem já tá inscrito, dê o joinha e eu vou contar pra vocês, então. Ai, cês viram, né, Fubá? Sábado eu gravei um vídeo triste, triste, triste. Quem não viu essa tristeza, por favor, clica aqui no card que tá aparecendo e veja. Triste, triste de tudo. Porque o YouTube tava desmonetizando meus vídeos, Fubá, eu já não sabia mais o que eu fazia. Eu já tava a ponto de fazer conta no bar, quer dizer, eu já tenho conta no bar. Mas eu tava a ponto de se afundar mais no bar, gente do céu. Comprar tudo quanto é coxinha, bebida, risole, bala, gibi, tudo que tivesse no bar só pra afundar na conta de ver de tristeza que eu tava. Mas eu falei pra vocês que eu ia continuar fazendo vídeo com tristeza e tudo, né? Nem que seja pra fazer vídeo em pranto aqui, que eu já fiz vídeo chorando pra vocês, não fiz? Ai, gente do céu. Mas fazia em pranto, que nem novela mexicana, Fubá do céu. Porque não pode um negócio desse acontecer. Eu gosto tanto de fazer vídeo pra vocês, que a gente não pode aceitar um negócio desse. Imagina, nós, tudo desmonetizado por aí, nós não somos um canal qualquer da rua. Nunca nesse Brasil que a gente pode aceitar um negócio desse. Daí eu vim aqui, eu pedi ajuda pra vocês, eu falei pra vocês ajudar o canal a crescer, quero pra vocês trazer mais gente pro canal, quero pra vocês se inscrever, quero pra vocês dar like, ajudar a fazer alguma coisa. Gente do céu, pois eu vou falar pra vocês, vocês transformaram o canal de um dia pro outro. Os gráficos do canal empinaram tudo pra cima, assim, na mesma noite, gente do céu. Eu não acreditei, falei, meu Deus do céu. Vou ter que ir pro bar agora, me enfiar numa conta, mas não é por causa de tristeza, é pra comemorar. Ai, dei até um churrasco no final de semana. Quem me acompanha no Instagram viu o churrascão que nós fizemos lá. Olha, acemo porco, acemo boi, acemo preá, acemo gato, acemo javali, até pomba que passava na que ela saiba passar. Não, mentira, gente. Mas, olha, tava cheio, lotou de jeito. Não, mentira o churrasco não, mas mentira, acemo pomba, que é Deus Pai. Eu sou bonita pra caramba! Mas tava cheio de jeito, porque eu tava feliz, já precisava comemorar, eu tava muito feliz. E eu não vi a hora de vir contar aqui pra vocês, porque vocês merecem saber também. Então, eu não sei em números ainda, fubá, porque... Porque eu não sei fazer conta direito, mas, assim, empelou todo escrito aqui de uma hora pra outra. Eu falei, meu Deus do céu, o que a fubazada tá fazendo? Tomara que continue assim. Daí, hoje, o YouTube mandou um e-mail pra mim, respondendo. Eu já fui abrindo o e-mail, assim, pensando, meu Deus do céu, será que eu vou ter que dar um escândalo na frente do YouTube mesmo? Ah, é sorte que não precisou, né, fubá do céu. Mas se precisasse, nós íamos lá com panela, com faixa, só com tapa-sexo, assim, ó. Fazia o maior escândalo lá, mas que nós dava, o gê não dava. Fazia até um protesto. Mas não precisou, fubá. Então, como que ficou aqui o vídeo agora, nessa situação? Eles mandaram um negócio enorme pra eu ler. Vai morrer de ler, gente do céu. Mas li, né, vai fazer o quê? Então ficou assim. O vídeo da supercola, eles monetizaram de novo. Escapamos, fubá do céu. Deixaram passar o da supercola. Ah, e aliás, deixa eu contar um negócio pra vocês. A visita veio aqui em casa no final de semana. Quem tava me acompanhando pelo Instagram sabe que tava com visita aqui. Quem não tá acompanhando, vai lá acompanhar pra vocês saberem. A visita arrebentou meu chinelo, arrebentado, como eu postei no vídeo pra vocês, fubá do céu. Eu andei, andei, não aconteceu nada. Aí eu ofereci o chinelo todo orgulhoso pra visita. Tá, dona, visita? Pode pôr no pé, que aqui tem chinelo sobrando. Deu cinco minutos, deu uma olhada assim, disse que um negocinho no canto da cama. O chinelo arrebentado e a visita quieta na cama deitada, como se nada tivesse acontecendo. Ai, deu vontade de pegar chinelo e dar nas costas da visita. Não, mentira, jamais eu ia fazer isso. Só na cara, não, mentira. Mas, fubá, deixa eu falar pra vocês. Eu não posso dizer se dura, porque eu não sei se a visita sambou com o meu chinelo. Se ela trepou pelas paredes, se ela tentou pular a janela. Porque chinelo colado, a gente tem que ter um cuidado a mais. Então, vocês que assistiram, se não assistiram, dá um assistindo no vídeo do chinelo também. Que eu ensino a colar esse chinelo aqui, pra você nunca mais passar desaforo. Eu acho que tinha que dar um pique, fubá, aqui dos lados, assim, ó. Que era pra cola segurar melhor. Daí eu tenho certeza, a cola tá aqui firme e forte, não sai nem por um trovão daqui. Mas a talinha escapou. Mas eu vou colar de novo, fubá, não tem problema. Então eu não sei se dura, porque arrebentou no pé da visita, não foi no meu. Então eu vou colar de novo, depois eu conto pra vocês quanto tempo dura, tá bom? Mas, vamos continuar nosso assunto. O vídeo da super cola que eu colei a janela, tá liberado, tá monetizado. O vídeo do alisamento com o pimentão, tá liberado também, fubá do céu. Vocês podem tentar no cabelo, vocês alisar no aliso, que vocês já viram o vídeo, né? É um tipo de alisamento, assim, que não vale uma paçoca na chuva, gente. Não compensa gastar o pimentão. Mas compensa se o vídeo assista aqui depois, fubá. Porque você vai ver tintim por tintim, o que que eu passei tentando alisar esse cabelo com o pimentão. Devia ter comido o pimentão, gente. Nem que desse rotação o dia inteiro depois. Mas, enfim, esse vídeo tá liberado também. O vídeo do pimentão tá monetizado, fubá. O vídeo que eu explico por que que eu cancelei as peludas no canal, também tá liberado, tá monetizado, fubá. Vocês já podem assistir que tá tudo bem. O vídeo das peludas, por enquanto, não tá liberado, não tá monetizado ainda, fubá. Acho que nem vai ser. Mas por que que eu mandei um e-mail pra eles? Eu vi que teve muitos de vocês que falaram que era por acaso de falar de marca. Teve uma agência de marketing, parece que colocou várias coisas pra mim aqui. Gente, eu li tudo que vocês falaram. Eu vi a sugestão de vocês falando que é porque eu falo dos concorrentes. Mas não desmerecendo os seis. Eu preferi mandar um e-mail pro YouTube e o YouTube me respondesse o que que tá acontecendo. Né, porque eu tô enfiando o vídeo aqui no YouTube, ele que tem que responder. Mas eu fico muito feliz de vocês tentarem ajudar eu também. Mas se for pra não falar de nada, gente, eu não consigo fazer vídeo mais, imagine. Não posso falar nada, eu vou fazer graça com o quê? Daqui a pouco eu vou ter que fazer aqueles vídeos que as pessoas ficam mastigando as coisas na frente do microfone. Cobrança! Ah! Mas o YouTube respondeu um monte de coisa lá, fubá. Na verdade, ele falou também que era pra eu ler melhor as diretrizes. Mas vocês viram que ele voltou atrás, né? Mas de tudo que ele escreveu pra mim, fubá do céu, tem a parte que mostra a participação do seis do porquê que ajudou eu. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Nosso sistema também examinarão o engajamento do espectador. Isso significa que consideramos os comentários curtidas e se o vídeo é visto por inteiro. E embaixo tava falando sobre clicar em propaganda, assistir a propaganda até o final. Né, essas coisas que eu já falo pra vocês ajudar. É por isso que eu falo pra vocês, gente, céu. Assistir o vídeo ajuda, dar like ajuda, compartilhar ajuda, escrever ajuda. Ver o comercial, então vocês nem imaginam. Eu sei que é chato ver o comercial do começo. Mas ajuda, fubá do céu. E eu vim aqui hoje só pra agradecer a vocês. Eles voltaram atrás, deixaram tudo monetizado esses vídeos. Porque vocês, de um dia pro outro, fizeram o nosso canal ficar tudo engajado. Cheio de likes, cheio de gente comentando, todo mundo participando. Foi graças a vocês, fubá. Porque senão eu já tinha caído dura e preta de tristeza aqui pra trás. Vocês imaginam o tanto que eu fiquei triste. Mas já passou. Eu não sei se vai continuar desmonetizando, mas se continuar ou não, eu conto pra vocês. Vocês podem deixar. Qualquer coisa, nós dá um escândalo lá, vocês já sabem. Mas eu vim aqui dizer pra vocês, muito obrigado por ajudar a continuar. Mas não é por causa disso que vocês não vão ajudar mais. Continue trazendo gente aqui pro canal. Como eu falei, em um dia vocês transformaram o canal. Mas nada impede que vocês fiquem um mês transformando também, né? E o canal tá crescendo muito rápido, gente. E quanto mais o canal cresce, mais eu posso trazer os tipos de conteúdo que vocês gostam. Eu tenho certeza que se o canal continuar a crescer desse jeito, eu retorno com o vídeo das peludas aqui no canal. Eu vou fazer isso sim, porque daí esse canal crescer ninguém pode falar nada, gente. Porque nós estamos engajados. Nós estamos trazendo gente, nós estamos escrevendo, nós estamos comentando. E o YouTube fica feliz. Como eu falei pra vocês, o YouTube é uma empresa. Se a empresa estiver rodando, ele vai deixando as coisas. Eu prometo pra vocês que se continuar assim, eu vou trazer o vídeo das peludas aqui. Nós vamos dar um jeito de ser um vídeo monetizado, verdinho, do jeito que nós gostamos. E daquele jeito que tudo vocês gostam de dar risada. Então, muito obrigado de novo por vocês terem ajudado o canal dessa forma. Vocês são muito importantes pra mim. Mas não é porque vocês não são importantes, vocês não assistem aqui embaixo. Tem uma playlist, se fubá, clica nas playlists e assista. Continua trazendo gente pro canal. Olha, traga vizinho. Nem que você não goste de vizinho, traga o vizinho também. Traga gente que você encontra na feira, no mercado, na rua. Ai, se você tropicar na rua, você olha pra cima. Quem estiver olhando, você chame pro canal, fubá. E continue fazendo isso. E eu quero que vocês sorriam sempre, gente. E eu vou dar um jeito de trazer cada vez mais risco pra vocês sorrirem, pra vocês ficarem todos felizes. Porque nós merecemos ser felizes. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo e muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Peguei o carro e vim pra cá. O rapaz merece, o rapaz. É macumba. Boa noite. Nesse exato momento está acontecendo uma manif... Uma manifestação. Boa noite. Nesse exato... Só da vida, trabalha. Boa noite, fubá. Estamos aqui na frente do... Senhora, por que estão fazendo isso com... Senhora, por que estão fazendo isso com... Tchau, tchau. Tchau, tchau.